A história dos poetas é necessário contar. Aqui na TV Funesc, você pode acompanhar o De Repente na Rede está entrando no ar. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do programa De Repente na Rede, nosso encontro poético de toda semana. Sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, temos esse bate-encontro, encontro marcado mesmo, tá? Para contar um pouquinho da trajetória, da história de um grande poeta, de uma grande poetisa, para falar sobre os eventos. Enfim, para deixar você atualizado ou, no mínimo, mais informado. Quero agradecer as mensagens da semana passada. Obrigado, Luciano Silva, Vicente Costa, Marcos Aires, Zé Albino, poeta da nova geração, Valdênia Duarte, lá no Amapá, Maria da Solidade, que participou do FEMBIS semana passada, Maritelma Leite, Eloína Freitas, muito obrigado mesmo. Deixe o seu comentário que, nos próximos programas, estaremos reverberando. O homenageado de hoje é cearense. Expedito Alves Grangeiro. No Universo dos Versos, Silvio Grangeiro. Que nasceu no dia 12 de agosto de 1947. E, infelizmente, fez a passagem para outro plano, no dia 17 de setembro de 2015. Nasceu em Milagres, município de Milagres. Alguém vai dizer assim, mas eu já li alguma coisa sobre a Abaiara. É que ele morou na vila, na antiga vila São Pedro, hoje município de Abaiara. Mas, no registro, está lá, e o que conta é isso, oficialmente. Milagres, filho de José Caldas Grangeiro e de Dona Antônia Alves Xavier. A história de Silvio Grangeiro é um pouquinho diferente das muitas histórias que contei aqui. Deixar bem claro que Silvio foi um exemplo na profissão. Faz muita falta. Gente boa, gente do bem. Faz falta quando parte para outra dimensão, outro plano. Então, tanto inquilino ruim fazendo hora extra. E, no meu ponto de vista, Silvio foi muito cedo. Mas aí o tempo de Deus é diferente do nosso. O importante é que venceu na vida. Constituiu uma família maravilhosa. Era respeitado pelos companheiros de arte. Tinha muitos amigos, muitos amigos. E se para alguns vencer na vida é conseguir patrimônio ou dinheiro, coisa do tipo, ele também mandou muito bem nesse sentido. Constituiu um dos maiores patrimônios da cantoria. Então, venceu. Venceu na vida. Um exemplo. Eu quero mandar um abraço para Simone Grangeiro, uma das filhas de Silvio Grangeiro. Silvio, pai de seis filhos. Simone, que é casada com o grande representista piauiense Zé Viola, que está acompanhando a gente agora, lá em Bocaina. Ela que é secretária de educação lá em Bocaina, no Piauí. Então, sem ela seria praticamente impossível fazer o programa de hoje. Uma coisa é você ler na internet, buscar em livros, mas uma coisa é você ouvir de uma filha que, inclusive, apresentava os eventos com o pai. Então, muito obrigado, Simone Grangeiro. Silvio, que foi com a família para Andradina, no interior paulista, um pouco mais de dez anos, trabalhar na roça. Seu José Caldas e Dona Antônia tinham treze filhos. Silvio, que, entre uma colheita e outra, entre um plantio e outro, fazia os versos, ajudando a família na roça, lá em Andradina. Nasceu coeta, logicamente. E tinha o sonho, a vontade de comprar uma viola. Trabalhava para isso. Comprou uma viola em 64. E aí, tocava mesmo sem afinar direito. Esperava que alguém do Nordeste aparecesse para afinar. E Chico Mariano foi importante, poeta. Vou ensinar para você aprender de vez. E Silvio aprendeu. Em 65, a família foi para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha só, olha que contraste. E aí, ele sempre foi muito carismático, muito querido. Fez muitos amigos e começou a cantar lá, no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Olha que coisa. Então, fez e conta. Ele sempre teve a data de 18 de março de 66, como a data oficial do início da profissão. Nasceu em 47, então, com 19 anos, fez a sua primeira cantoria profissional. E foi boa financeiramente também. E disse, ó, a partir de agora, março de 66, eu vou viver da profissão. E começou a profissão lá mesmo. Lógico que vinha para o Ceará, em 67, 68, 69, 70. Vinha, voltava, fazia temporadas por aqui, no Nordeste. E voltava. E em 71, veio para Juazeiro do Norte do Ceará e ficou definitivamente. Casou, constituiu família, como eu disse, pai de seis filhos, uma família linda. E aí, fez sucesso na sua trajetória como um grande repentista. Silvio que disse, não tenha inveja de mim para não se contaminar. Vá cuidar da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Se não, você se afoga mesmo sabendo nadar. E o nadar é inveja pesado, viu? Salve, salve! Silvio Grangeiro, que toda vida foi muito querido. A casa de Silvio, no Juazeiro, sempre foi a casa dos cantadores. Eu tive a oportunidade de apresentar alguns eventos de Silvio. Declamar em alguns eventos de Silvio. Conheci Silvio de nome, já conhecia, já ouvia falar, mas assim, pessoalmente, no começo dos anos 2000, não foi nenhum festival, nenhuma cantoria. Eu estava indo para Salgueiro e ele estava indo fazer uma cantoria em outro setor, com o Francinal da Oliveira. E a gente se encontrou no posto de gasolina. Eu conheci a Silvio pessoalmente. Depois fui apresentar alguns eventos dele. Trouxe ele para Campina Grande, para cantar no São João Campina Grande com o Francinal da Oliveira. E certamente foi um privilégio para mim conviver, mesmo que por pouco tempo, com esse grande nome da nossa cantoria. Como eu disse, sempre muito querido. Ressaltar algumas parcerias importantes. Na sua volta definitiva para o Juazeiro, em 71, manteve o programa de rádio. E aí você, Silvio cantou com praticamente todos os cantadores, mas você pontua aí aqueles parceiros de emissora, estavam ali no dia a dia e logicamente no final de semana faziam cantoria juntos. Então é importante pontuar aí essas parcerias com Pedro Bandeira, com Geraldo Amâncio, com Chico Alves do Barro, com João Bandeira e por último com Francinaldo Oliveira. Silvio Langeiro que participou de mais de 300 festivais, autor de livros, cordéis, gravou CDs, DVDs, sem contar a participação aí em centenas de festivais. Que o pessoal gravava aquele CD, aquele DVD. Enfim, tem uma história muito, muito bonita mesmo na cantoria de viola nordestina. Fez os maiores festivais do Juazeiro, é fato. E não só promovia no Juazeiro, promovia em todas as regiões, em várias cidades. Então deu a sua contribuição muito, muito mesmo para a cantoria de viola nordestina. Sem contar que era um grande repentista. E até brincava. Alguns diziam que Silvio Langeiro era tato, outros que era gago. Ele brincava com isso também. Silvio que disse, brincando com esse, digamos assim, problema. Eu sei que sou pobre e gago, sou poeta e vivo bem. Tudo que eu tenho é meu. Não devo nada a ninguém. E você não paga o que deve, vendendo tudo o que tem. Salve, salve, Silvio Langeiro. Silvio que era muito admirado, pelo repente, logicamente. Cantava praticamente todo dia. Era um grande improvisador. Muito, muito querido. Muito mesmo. Hoje, eu escuto algumas coisas de cantadores da atualidade. Rapaz, eu canto... Minha agenda é cheia, eu canto toda semana. E só canto por cinco, seis mil, quatro mil. Na minha parte, viu? Eu olho assim. Aí, na quarta-feira, eu ligo. Fulano de tal. Olha, tá faltando um cantador aqui no sábado. Logo sábado, que é o dia mais caro de todo cantador. Tu não pode substituir fulano de tal. Não, posso, vou na hora. Agora, rapaz, o problema é que o cachê é pouquinho. Setecentos reais. Não, eu vou até por seiscentos. Essa é a realidade. Silvio. Silvio cantava todo dia, se quisesse. Porque tinha pra quem cantar e onde cantar. Então, aquele agricultor da cidade pequena... Seu Silvio, eu só posso ir dar mil de cachê. Ele ia. Então, quando alguém pediu uma autoridade, eu só posso ir por cinco mil. E só ia por cinco mesmo. Porque podia. Tinha onde cantar. Tinha onde cantar. E tinha pra quem cantar. Uma legião de fãs espalhada por esse montão lá fora. Toda a vida foi um grande exemplo. Silvio Grangeiro. Pra fechar a homenagem de hoje, vai um estrofe que eu acho que sintetiza tudo que Silvio passou e vivenciou na sua trajetória. De quase cinquenta anos ligado ali, diretamente na profissão. Ele disse... Mesmo sendo daqui do Ceará, fiz no sul do país o meu colosso. Criei muito dinheiro em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná. E depois retornei de lá pra cá. Me firmei lá no chão da Romaria. E o que eu fiz até hoje em poesia é difícil de mais outro fazer. Nem daqui a mil anos vai nascer. Quem supera o que eu faço em cantoria. Salve, salve Silvio Grangeiro. Que bom, que bom homenagear uma grande figura da nossa cantoria. Homenagem que já era pra ter sido feita há mais tempo, né? Mas eu precisava de dados importantes que recebi, como eu disse, de Simone Grangeiro. Mais uma vez, um abraço, Simone. Meu irmãozinho Zé Viola, tudo de melhor sempre. E fiquei muito feliz e emocionado de homenagear um dos grandes, uma das figuras boas da nossa profissão, Silvio Grangeiro. E pra semana que vem fica o convite pra que vocês assistam de repente na rede, porque ele irá mostrar momentos do FEMI que realizamos na última sexta-feira. Quero agradecer a Pedro Santos, o presidente da Funes, que estava lá dando todo o suporte. O pessoal do BrigaSom, o FEMI foi marcante. Lindo demais. Então teremos trechos das apresentações no programa de quarta-feira da semana que vem. Tá imperdível, tá? E pra fechar o programa de hoje vai o meu verso. Do acerto aqui na Terra não vai escapar ninguém. A trajetória é suave para quem pratica o bem. E a conta pelo mal feito pode demorar. Mas vem, um beijo no coração e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí